Uberlândia é mesmo diferente de tudo. Uma prefeitura, desenvolvimento, cola junto com viver melhor. E fazer mais rima com fazer bem. Fazer mais é bater recorde em exportações e atrair 9 bilhões de investimentos privados. Fazer bem é ficar entre as 15 cidades que mais geram empregos no Brasil e ter um dos melhores hospitais públicos do país. É reduzir a mortalidade infantil e criar o segundo condomínio do idoso. Cuidando do neném ao vovô. Pra fazer mais no social, tem que fazer bem pra quem investe. Em Uberlândia, viaduto novo não é só concreto. É um abraço que fica mais perto. E cada obra tem sempre que gerar emprego e sorrisos. É fazer mais. E fazer bem. É fazer bem mais pra toda a nossa gente. É a nossa prefeitura de Uberlândia.